Começa mais uma edição do Giro de Notícias, quinta-feira, 9 de junho. O projeto que estabelece o Dia Livre de Impostos Municipais foi aprovado na Câmara Municipal de Goiânia. A matéria estabelece que durante o primeiro dia útil da segunda quinzena de março, os comerciantes e lojistas serão contemplados com a isenção do ISS e vão repassar os valores de produtos e serviços aos consumidores. A inspiração para a criação do projeto é o Dia Livre de Impostos, promovido pela Câmara de Dirigentes Logistas Jovem na última semana, quando empresários e comerciantes arcaram do próprio bolso com toda a carga tributária, com descontos que chegaram a 70%. A proposta segue agora para votação em plenário. E pela primeira vez na história, os brasileiros vão poder reconhecer firma de forma totalmente digital em qualquer cartório do país. A plataforma online trará benefícios para os mais de 100 milhões de usuários que usam o serviço anualmente, segundo um levantamento da CNN. O reconhecimento de firma é o procedimento que atesta a autoria da assinatura em um documento. O certificado é utilizado, por exemplo, na compra de imóveis e automóveis. A digitalização do reconhecimento de firma faz parte de um processo de modernização feita pelos cartórios brasileiros. Desde 2020, os processos de divórcios, testamentos, inventários e as procurações são feitos de forma totalmente online no Brasil. E o primeiro caso de varíola dos macacos foi confirmado no Brasil. Trata-se de um paciente de 41 anos, da cidade de São Paulo, que viajou recentemente à Espanha. A Prefeitura de São Paulo também está monitorando uma mulher de 26 anos hospitalizada com suspeita de ter contraído a doença. Mas, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes, a paciente passa bem. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não estão previstos na lista da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Ou seja, os usuários não têm direito a exames e tratamentos que estão fora da lista. A lista de procedimentos e tratamentos obrigatórios da ANS foi criada em 1998 para estabelecer um mínimo de cobertura que não poderia ser negada pelos planos de saúde. A decisão cabe recurso. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta amanhã. Até mais!